Vereadora Raelza, TV Sertão da Paraíba. Boa tarde, Goreta. Boa tarde. Todos daqui nos escutam nesse momento dizer que a entrevista coletiva da deputada doutora Paula foi muito mais do que proveitosa. Por quê? Porque ela prestou conta dos seus serviços e também o que é que vai fazer se Deus quiser nesse próximo mandato. Porque com certeza será eleita porque Cajazeiras precisa de uma deputada atuante como doutora Paula. Como eu posso dizer que a gente quando precisa dela pode bater na porta dela ou do prefeito Zé Aldemir. Ela não é só uma deputada de 4 em 4 anos. Doutora Paula é uma deputada de momento. Na hora que você precisar, doutora Paula está à disposição. E hoje ela teve a oportunidade de mostrar o que fez e o que vai fazer. Principalmente a senhora, né? Vereadora está em contato com o povo, diretamente com os problemas da população. Justamente, Goreta. Nós que estamos na linha de frente, nós que estamos na ponta, nós sabemos quem nos atende, quem está pronto para atender as reivindicações do povo. E doutora Paula está pronta a toda hora e a todo momento. Obrigada, vereadora. TV Sertão da Paraíba. Obrigada. Obrigada. Obrigada.